Oi gente! Começando aí mais um vídeo aqui pro canal. A Raíssa Romero, gente, deixou aí nos comentários que ela queria um vídeo de 5 ou mais produtinhos da Ruby Rose, tá? Então eu selecionei todos os meus produtos preferidos aí da Ruby Rose. Eu tenho bastante coisa da Ruby Rose, mas o que eu mais gosto e mais uso eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom, gente? E se inscreve aí no canal e já deixa aquele like. Simbora! Então vamos lá que hoje o vídeo é muito especial, tá, gente? Eu vou falar aqui de uma marca que eu gosto bastante, que é a Ruby Rose. Vocês também gostam bastante desta marca. Todos os produtinhos que eu vou falar aqui é de lábios, de boca, tá bom, gente? Todos. Então vamos lá. Selecionei 5 produtinhos que eu mais gosto da Ruby Rose e são os produtinhos que eu mais uso, tá, gente? Então eu vou começar a falar desse produtinho, desta linha aqui que eu amo, que é da linha Melu, tá? Que não poderia faltar um vermelho, gente? Que é tudo, né? Então esse aqui é o Double Cher, tá? É um batom líquido mate. Ele tem manteiga de carité, como vocês sabem. Inclusive tem vídeo aí no canal deste produtinho, tá, gente? Pra mim é o melhor do melhor. Adoro a linha Melu e adoro esta cor. Esta cor aqui, gente, ela é lindíssima. Então vamos lá. Vou aplicar aqui nos braços pra vocês verem que ele é antigo, mas ainda tem pigmentação. Vocês estão vendo, gente, como a cor é maravilhosa? Tem um cheirinho muito bom, um cheirinho de chiclete. O produtinho já foi lançado há algum tempo, eu já tenho ele há algum tempo e o cheiro permanece, gente. É surreal. Então a minha linha preferida Melu e da minha linha preferida, a cor preferida é a Double Cher. Então bora pro próximo. Próximo produto, gente, é da linha Mood, tá? É o Romance, na cor 03. Nesse tom aqui de rosa, bem bonito, bem sofisticado, tá, gente? Ele tem vitamina E e manteiga de carité, como em qualquer produto da Ruby Rose. Vocês já sabem que eu já falei, inclusive também tem vídeo lá no canal deste produtinho, tá, gente? Esse aqui é um rosa muito bonito. A galera aí que é fã de rosa, o pessoal adora um rosa. Então, na minha opinião, da linha Mood, este batom líquido é o mais bonito, tá, gente? Então vamos lá. Vou aplicar ele aqui no braço. Olha esse rosa. É um rosa bonito, um rosa sofisticado. Ainda permanece com brilho. Também é, gente, um produtinho antigo. Ruby Rose já lançou esse produtinho, já tem um tempinho. Mas vocês estão vendo que ainda permanece a pigmentação do produto, tá? Não tem cheiro, não estou sentindo um cheiro gostoso. Mas vocês podem ver que a qualidade do produto ainda tem. Permanece aqui, tá, gente? Vocês estão vendo aí, ó, no braço. Então, da linha Mood, o meu preferido é o Romance, na cor Romance, tá, gente? Uso bastante este produtinho aqui. Gosto demais desta cor. Então vamos lá, ó. Próximo produto. Próximo produtinho é um Lip Gloss. Não poderia faltar um produtinho com brilho, gente. Também tem manteiga de karité e vitamina E, tá? Este aqui, gente, é na cor Sugar Star. Ó, essa cor aqui, lindíssima. De todos, eu amo esta cor, gente. Meu preferido, tá? Tô usando muito este aqui. Tô gostando bastante desta cor. Inclusive, Ruby Rose também já lançou tem um tempinho. Tem vídeo lá no canal também deste produtinho, tá? Ó, é super bonito a embalagem. E vou abrir aqui pra vocês. Ainda tem um cheirinho ótimo. Um cheirinho de babalu, de chiclete babalu. Eu vou aplicar aqui. Vamos ver. Vocês ainda conseguem ver que o produto tem brilho, tá, gente? Ainda tem pigmentação. Aí, ó. Deixa eu pegar aqui de novo. Vou aplicar de novo aqui, ó. Ó. Ele não é uma cor escura, uma cor clara, mas ainda tem pigmentação aí no produto, tá, gente? De todas as cores que foram lançadas, estou apaixonada nesta aqui, tá? Então, essa aqui é da Ruby Rose, que eles lançaram esse lipgloss aí com brilho. Então, vamos lá. Próximo produto. Outro produtinho que eu estou trazendo pra vocês é o Gloss Labial da Melu, que também, gente, tem brilho, tá? Eu amo essa cor. Acho essa cor maravilhosa. Sempre que dá, eu uso ele à noite, tá? Não dá pra usar de manhã porque tem o brilho. Então, sou apaixonada nesta cor, que é o sonho. Acho lindo, lindo, lindo. Produtinho vegano, gente. Isso é maravilhoso, tá? Eu acho isso muito importante. Então, quando eu vou procurar um produtinho, eu prefiro sempre os produtinhos veganos, não testados em animais. Então, isso aí já conta muito. Pelo menos pra mim, gente. Já conta muito, tá? Então, um outro produtinho aí que eu uso bastante, esse Gloss Labial da Melu, que eu sou apaixonada pela Melu, na cor sonho. Então, vamos lá. Vou aplicar aqui no braço pra gente ver. Vamos ver se tem cheirinho. mais ou menos o cheirinho, tá? Olha aí, ó. Ele não tá tão escuro. Vamos ver de novo. Vamos ver. O brilho ainda permanece. Vocês estão vendo, ó? Vou aplicar aqui de novo, ó. Ele ainda tem brilho, tá, gente? Cheirinho não tem mais. Já é um produtinho também antigo que o Ruby Rose lançou. Eu já tenho ele um tempinho. Tem todas as cores aí, vídeo aí no canal, tá, gente? Num tom de rosa. Eu gosto bastante, tá? Esse aqui é da Melu. Ele fica assim, ó. Vocês estão vendo? Nesse tom de rosa. Ele é lindíssimo, lindíssimo. Adoro este produtinho. Um produtinho que eu super uso, tá? Então, bora lá. Vamos pro próximo produtinho. O meu último e quinto produto é um batom mate, tá? Que é este aqui, na cor Raspberry. Que, inclusive, gente, eu estou usando agora, nesse exato momento, que é esta cor aqui, maravilhosa, tá? Tem vitamina E, manteiga de karité, tem uma ultra pigmentação, tá, gente? É um produtinho já antigo. Aí o Ruby Rose já lançou tem um tempinho. Mas olha a qualidade do produto. Permanece e eu uso ele bastante, gente. E olha como ele está durando, tá? Esta cor aqui, maravilhosa. Inclusive, eu comprei duas cores e tem vídeo lá no canal deste produtinho, tá? Então, quem quiser, vai lá conferir que tem vídeo lá no canal, tá, gente? Essa cor aqui é a minha cor preferida deste produtinho aqui, tá, gente? Ele tem uma pigmentação muito, muito boa, tá? Estou mostrando aqui pra vocês, ó. Eu já usei ele bastante, mas ele dura muito, muito mesmo. E o batom, ó, permanece muito bom. Tem um cheirinho maravilhoso ainda, tá, gente? Cheirinho de chiclete, que ainda está muito bom. permanece no produto, tá? Então, é um dos batons preferidos também, tá, gente? Esse produtinho aqui é muito bom. E essa cor, ó, ela é maravilhosa, que é este aqui, tá, gente? Que eu estou usando. Então, vamos lá. Deixa eu aplicar aqui no braço aqui pra vocês verem. Deixa eu diminuir aqui pra não quebrar. E vou aplicar aqui, ó. Olha aí, ó. A cor do batom, gente. É esta aqui, tá? Ela é bem bonita. Vocês podem ver aqui no meu lábio como ela fica. Então, gente, os meus cinco produtinhos, deixa eu pegar aqui no chão, da Ruby Rose, preferido, são esses aqui, tá, gente? Os cinco que eu selecionei e no momento é o que eu mais gosto, são esses aqui, tá, gente? Eu vou deixar aí todos os nomes, as marcas, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo pra vocês poderem saber quais são os meus cinco preferidos. Comenta aí, gente, no vídeo qual é o preferido de vocês, de qual marca, qual cor, se são iguais os meus ou se vocês gostam de outros, tá? Deixa aí nos comentários e se inscreve aí no canal. A gente se vê em breve. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho